O Cristian Barletta? Isso, exatamente. É que saiu alguma informação a respeito de uma possibilidade de saída dele, tá? Eu confesso que fiquei surpreso com essa informação, conversei com o atleta, conversei com o Vanderlei, essa possibilidade não existe de emprestar o atleta, é um atleta que a gente acredita muito, fizemos um investimento recente, foi a revelação do estadual mais importante do Brasil, então é um atleta que por mais que não esteja sendo aproveitado nesses últimos jogos, é um atleta que tem treinado, está à disposição, e é natural que, infelizmente, alguns atletas percam um pouquinho de espaço nesse momento, por um fator positivo que é quase que todos os atletas estarem à disposição, nós temos no DM hoje o Cantilho e o Paulinho, e todos os demais atletas estão à disposição do Vanderlei, infelizmente também os da seleção a partir de segunda-feira, Giovanni e o Biro estarão com o elenco, então assim, é um atleta que a gente acredita muito, confiamos muito e é uma questão de oportunidade, ela vai ocorrer num momento mais oportuno.